Música Na noite desse domingo a equipe da Rádio Patrulha acabou sendo acionada para solucionar uma confusão Lá no povoado Bom Jesus, ali próximo do povoado Prainha Onde no qual o senhor Romário teria acabado pegando um casco de cerveja quebrado E partido para cima do senhor Cícero, lá da comunidade E depois teria ido dormir, descansar Ao certo que a equipe do subtenente Valdeci, sargento Miranda e também soldado Lima Júnior Acabaram batendo na porta Quando espanta que não rapaz, o Romário disse que não lembrava de nada Mas ao certo ele foi apresentado e os detalhes você acompanha a partir de agora Olha, nesse momento a equipe da Rádio Patrulha do 15º Batalhão vem chegando aqui Na noite desse domingo na cidade de Bacabal, no plantão central A informação é que teria sido uma confusão lá no povoado Bom Jesus, ali na região do povoado Prainha Onde o Romário, rapaz, acabou se alterando E agora a equipe da Polícia Militar acabou sendo acionada para essa ocorrência A gente vai aqui tentar conversar com ele aqui, com o Romário O que foi que aconteceu lá, Romário? O que é que tem a dizer aí, rapaz? O que foi que aconteceu lá? O que é que tem a dizer aí a respeito? Estava valente lá, rapaz O que foi que aconteceu lá? Então tá aí, eu não quis dizer muita coisa Mas ao certo que a equipe da Polícia Militar acabou sendo acionada E nesse momento, como você vai observando A equipe do subtenente Valdeci, sargento Miranda e soldado Lima Júnior Acabaram sendo acionados para essa ocorrência lá nessa comunidade E agora o Romário acabou sendo apresentado A informação preliminar é que ele estava bastante alterado lá na comunidade Que acabou precisando do apoio da equipe da Polícia Militar Para poder controlar os ânimos E agora, nesse momento, ele foi apresentado Logo mais, nós conversaremos com a autoridade policial Que vai trazer mais detalhes a respeito dessa ocorrência policial Na noite de domingo, na cidade de Bacabal Nós chegamos aqui na delegacia Encontramos aqui a senhora, né? Mãe do Cícero E ela relatando que Estava havendo uma festa no campo Lá no bairro, no povoado Bom Jesus, né? E lá estava havendo uma briga entre o casal E o filho dela foi entrar para a parte dessa briga E terminou pegando, sendo golpeado de caco de garrafa Sendo no pescoço e no abdômen Quando a polícia chegou, o Romário estava onde? Estava em casa Dormindo? Dormindo E ele disse que não sabe de nada o que tinha acontecido? Ele não está lembrando de nada E o caso da mulher dele também? Ele chegou a agredir a própria mulher também com o golpe de garrafa? Dizem que isso já é constante, né? Essa discussão deles dois Essa briga deles dois Mas ela não quer denunciar ela? Não quer denunciar É a primeira vez que ele é preso, gente? Eu não tenho conhecimento de nenhum outro prisão dele, não E o Romário disse o que para vocês aí? Só disse que não lembro de nada Não lembro de nada Não lembro de nada Mas da cadeira ele vai lembrar agora, né? Vai lembrar Qual o caso da pessoa que foi curada com um golpe de garrafa? Ele deu entrada no hospital Laura Vasconcelos Mas já está em casa já O senhor acabou localizando ele em qual local? Qual parte lá do cômodo da casa? Ele estava dormindo já Na cama A chamamos dele, ele levantou e foi tomar prisão dele O senhor acordou o homem? Acordamos o homem e agora ele vai dormir de novo aqui na Tânia Dormir de novo na Cheirosa? Cheirosa Então tá bom A gente começou aqui com o subtenente Valdeci A respeito dessa situação Onde o Cícero acabou entrando na confusão entre o Romário e a esposa dele E acabou sendo golpeado com diversos furos de casco de cerveja A equipe do subtenente Valdeci foi atender a socorrência Mas quando chegou lá na festa Nem o sinal do Romário O Romário já tinha corrido pra casa E tava ninhino, rapaz Tava dormindo lá na sua caminha E o subtenente Valdeci, ó Acorda, Romário! E aí o Romário acordou E a equipe do tenente acabou conduzindo ele Pra dormir de novo aqui Na Cheirosa da Delegacia Regional de Polícia Civil E aí a equipe do tenente Valdeci